A suspeita de um crime em família, um filho que teria tirado a vida do próprio pai. Falei com exclusividade com a filha da vítima, Lázaro Hipólito Oliveira. Depois que morre, é a única coisa que não tem volta, é a morte. Então assim, tá doendo, foi uma morte por uma coisa, é fútil, a gente sabe disso. Não tinha necessidade de matar uma pessoa por causa dessas coisas, pela ganância. Então assim, eu não vou falar pra você que a gente tá bem, a gente não tá. No áudio, um filho falando que o próprio pai tinha que morrer. Cobra, mas cobra, come cobra. E quem morre cobra? É o pai da cobra. Meu pai tem que morrer, então é pronto. Minha mãe tem que morrer, pronto. Eu vou dar um jeito na família, sabe por quê? Eu tenho bens, dinheiro, material pra gastar. Nunca sujei minhas mãos, eu nunca fui na delegacia fazer um protesto, eu nunca sujei minhas mãos. Nunca, com pai e mãe, eu nunca faleci, que o meu avô, meu pai me ensinou. Tem que ser homem, rapaz. Nunca leva uma família pra delegacia. Este áudio furioso teria sido enviado por Wellington Hipólito Oliveira, filho da vítima. A polícia procura por ele. O senhor Lázaro Hipólito de Oliveira, conhecido lá na região de Porangatu como Ibiá, porque ele veio de Minas Gerais, desta cidade, estava com 81 anos. Uma vida de muito trabalho, trabalhou bastante, conquistou várias coisas na vida, entre elas, imóveis, fazenda, lá na região de Porangatu. Mas já tinha aí quase seus 20 anos que ele não morava mais lá em Porangatu. Ele morava no Piauí, numa cidade pequena, ali próximo ao litoral lá do Piauí, o pequeno litoral do estado do Piauí. Coisa aí de quase 20 anos atrás, ele e a esposa se separaram. Se separaram, porém, não quiseram dividir ali o que eles tinham de bens. Claro, pensando em deixar ali para os filhos. Aliás, eles tiveram seis filhos. Quatro mulheres e dois homens. Quando se deu essa separação, o filho mais velho ficou ali representando a mãe e ficou na administração daquela fazenda. Tudo ali em concordância entre os filhos. Hoje, um filho mora em Porangatu, outra filha mora em Planaltina, de Goiás, outra filha mora aqui em Goiânia, uma mora em Manaus, um mora em Anápolis e é dono de um açougue lá, um comercial por lá. Um homem de 50 anos, grave essa informação. Os outros filhos moram na cidade de Porangatu. Eles decidiram, então, o senhor Lázaro e a mulher dele, a mãe dos filhos dele, também idosa já, decidiram fazer uma doação em vida. Nessa coisa de doação, meu pai também resolveu aceitar o que também daria a parte dele. Só que não deu certo. Começou a dar problema, deu muitas desavenças e meu irmão mais velho também não aceitou, porque ele era administrador da fazenda, lógico, para ele não era conveniente. Deu muita briga e meu pai tirou o corpo dele de fora. Só que quando foi começar essa parte de falar de doação, esse meu irmão, o Elton, que é o foragido, ele já entrou para a fazenda e já começou a trabalhar. Então, quando esse desacordo aconteceu, o senhor Lázaro decidiu que viria, iria voltar lá do Piauí, voltar a morar em Porangatu para morar na fazenda. Mesmo ali já bem idoso, ele era um idoso muito ativo, caminhava, corria, enfim, era um senhor que cuidava da saúde. Seu Lázaro decide voltar para essa fazenda, reassumir a posse do que era dele. E nisso a fazenda ficava dividida, ficaria dividida entre ele e a ex-mulher. Ela ficaria com a parte um pouco maior, ele com a parte um pouco menor, porém com mais algumas benfeitorias ali. E aí surgiu uma desavença muito forte. Esse filho, o Wellington Hipólito Oliveira, 50 anos, conhecido na região do bairro Jundiaí, em Anápolis, como Bifão. O Bifão ficou furioso porque o pai queria voltar para a terra dele e ali ele achou que ele seria, que ele sairia no prejuízo, que ele queria essa herança antecipada. inclusive, ele disse para o pai que iria montar um pesquipague lá na parte que cabia a ele, da herança de alguém que ainda estava vivo. O pai então discordou. O senhor Lázaro falou que não, eu estou vivo, não vai colocar nada aqui, chega. Agora nós vamos fazer a coisa do jeito certo aqui, da maneira correta. O contrato de um advogado entrou na justiça pedindo a possessória, né, da parte dele. O que aconteceu? Ele ganhou a causa. Lá em Porangatu. Ganhou a causa, a juíza deu o direitinho e tal. Aí, a parte do processo, a parte polo passivo do processo era tanto a minha mãe e o administrador, o Demóstenes. Aí, nessa daí, minha mãe se recuou, não recorreu, mas o administrador recorreu. Então, esse processo subiu, né? Foi para a mão do desembargador. E, assim, não teve desfecho, né? De que iria sair. Estava perto de sair. Estava agora finalizando. E aí, foi isso. E aí, aconteceu essa tragédia. Isso gerou a fúria do Wellington, o bifão. No carnaval deste ano, o senhor Lázaro estava lá, eles discutiram e o próprio filho, 30 anos mais jovem que o pai, agrediu o idoso. E desferiu os socos. O idoso saiu dali, decidiu não entrar criminalmente contra o filho, porém, pensando em resguardar a própria vida, ele entrou com um pedido de medida protetiva contra o filho. Ele vem dois mil quilômetros lá do norte do Piauí, até a cidade de Porangatu, norte do estado de Goiás. E quando ele chega lá na fazenda, avaliada em cerca de oito milhões de reais, ele vê que está rolando uma festa lá. E vê que a festa era do filho lá, o Wellington, o bifão. Estava fazendo uma festa por ali. Ele, ó, vai embora. Vai dormir no posto. Chegou no posto, o posto, muita gente, aquela coisa toda, ele preferiu não ficar ali. Ele dormiu dentro do carro, na porta da casa da ex-mulher, no centro de Porangatu. Amanheceu o dia, tudo e tal, ele ficou por ali, bateu na casa, ela parecia que não estava ali. Ele, então, foi lá no lago da cidade, para quem é de Porangatu conhece, tem um lago grande lá, um ponto turístico. Fez uma caminhada por lá e quando ele voltou, o carro dele estava danificado. Como mostra este áudio enviado pelo próprio senhor Lázaro, a filha. Deixei o carro lá na minha da lagoa, foram lá, quebraram a antena do rádio em cima do teto, baixaram o pneu, tirou a tapinha lá do ali, baixou o pneu, estão aprontando, viu? Eles teve uma briga, meu pai estava todo, todo roxo, entendeu? O nariz dele, eu não sei, parecia que estava quebrado, eu não sei te falar direito, tem que ver o exame, né? Roxo aqui, a orelha, muita coisa, muito hematoma na face e aí, para variar, meu irmão ainda pega uma espingarda que estava com ele dentro do carro e atirou no meu pai, meu pai teve uma hemorragia aguda e morreu. Isso foi onde? Isso foi na porta da casa da minha mãe que ele queria entregar a abóbora, lá em Porangatô. Wellington Hipólito Oliveira, o bifão, está foragido, ele é procurado pela polícia, suspeito de ter matado o próprio pai, um idoso de 81 anos, por conta de bens, de uma fazenda, de herança que ainda nem existia, uma fazenda avaliada em mais de 80 milhões de reais. Eles querem justiça pela morte do pai. A gente precisa de justiça, tem pessoas na família que não querem. Eu escutei uma irmã minha falando assim que não queria ver o irmão preso. Gente, não pode, sabe por quê? Porque se não houver justiça, outros crimes acontecerão. Vai continuar até quando? Isso não vai parar?